O paroco da paróquia São Pedro Apóstolo de Pato Branco, Frei Alexandro Ciernowski, falou sobre as recomendações, medidas que devem ser tomadas durante as missas e celebrações da igreja. Continuamos por horas missas, ou seja, os encontros de público, pedimos que os nossos espaços fiquem bem ventilados, recomendamos então àqueles e aquelas que vêm para as nossas celebrações evitar cumprimentos, dar as mãos, o abraço, o que é muito próprio da nossa região, da nossa igreja, então por hora evitamos isso. Pedimos também que se evite receber a Eucaristia, a comunhão na boca das mãos do sacerdote, então vamos comungar estendendo nossas mãos e recebendo o corpo do Senhor. Pedimos também que as pessoas estejam atentas àquelas recomendações de higienização, de passar álcool gel nas mãos. Além das orientações repassadas aos fiéis com relação ao coronavírus, a igreja também está preocupada com a situação da dengue, principalmente aqui na nossa região, onde vários casos já foram confirmados. Vamos cuidar bem da casa comum, de modo especial dos nossos espaços, evitando os focos do mosquito, a fim de que a gente possa também minimizar essa situação da dengue. É responsabilidade de cada um cuidar bem dos seus espaços, a fim de que não reproduzamos o mosquito que transmite a dengue.